Os principais inimigos dos feiticeiros em Jujutsu Kaisen são as maldições, que nada mais são do que monstros que nascem graças à crença popular que eles existem, ou que só surgem pelo enorme medo que as pessoas sentem de determinada coisa, como desastres naturais ou insetos. A energia amaldiçoada liberada pela crença e medo dessas coisas acaba dando vida a maldições nunca vistas antes. Por causa dessas definições, os feiticeiros de Jujutsu Kaisen já enfrentaram maldições únicas que só apareceram na obra, e até mesmo encararam contos de terror que existem aqui no mundo real, como a Kutsaki Onna, que é a maldição baseada num espírito com o mesmo nome da mitologia japonesa. Mas você já imaginou se outras lendas de terror aqui da nossa realidade se tornassem maldições em Jujutsu? Lendas essas que se tornaram tão famosas que facilmente teriam energia amaldiçoada o bastante pra se materializarem como monstros? Sejam elas lendas de creepypastas, conhecimento popular ou da mitologia de uma cultura, nosso mundo tá cheio dessas histórias, e sem nenhum problema, elas poderiam se tornar maldições tenebrosas de se enfrentar. E com o vídeo de hoje, nós vamos reunir alguns personagens de contos de terror do mundo real, e imaginar como eles seriam se fossem maldições em Jujutsu Kaisen. Também vamos teorizar como seriam as suas técnicas inatas e suas expansões de domínio. E se você quiser se manter protegido desses monstros, é só seguir o ritual que vou te passar agora. Primeiro, você se inscreve aqui no canal, em seguida você ativa o sininho das notificações, e por fim, você deixa o seu ultra like nesse vídeo. Feito isso, você ganha uma barreira protetora do Ultra Nerd, que te protege de qualquer maldição ou espírito amaldiçoado. E agora que você tá protegido, bora então conhecer 5 contos de terror do mundo real como maldições em Jujutsu Kaisen. Antes da gente conhecer mais a fundo esses monstros de contos de terror como maldições, é válido nós relembrarmos algumas coisas importantes sobre como surgem as maldições. Elas basicamente são criadas a partir da energia amaldiçoada produzida pelas emoções humanas. Essa energia vai se acumulando com o tempo até que um espírito amaldiçoado tome forma. Locais como escolas e hospitais, por concentrarem uma grande quantidade de emoções negativas, são pontos que acabam gerando diversas maldições ao longo do tempo. Sentimentos negativos de longa data, como o medo das pessoas por insetos e desastres naturais, também acabam dando vida a muitas maldições, como é o caso do Kurourushi, que é uma maldição originada do medo das pessoas por baratas, e do Diogo, uma maldição que nasceu do medo da humanidade por vulcões. Já as maldições desse vídeo são as que possivelmente tomariam forma por conta do medo e fortes emoções compartilhadas por muitas pessoas ao mesmo tempo, relacionada a algo não real, como monstros ou fantasmas famosos. São as emoções negativas que a humanidade dirige à imagem desses seres que fazem com que eles se manifestem como maldições. E como a maioria dos personagens que vamos abordar aqui são contos de terror conhecidos mundialmente, ou pelo menos nacionalmente, eles acabariam se tornando maldições poderosíssimas e com grande inteligência, todas sendo maldições de grau especial. Além do mais, tenha em mente que como as maldições em Jujutsu Kaisen adquirem as características daquilo que elas representam, todas as maldições aqui citadas herdariam as características e habilidades paranormais dos monstros que elas foram originadas. Por exemplo, o Diogo é uma maldição que representa o medo das pessoas por vulcões, e naturalmente, ele possui poderes relacionados a lava e fogo. Agora sim, já podemos falar desses monstros e saber o quão perigosos eles seriam. Slenderman Esse é, sem dúvidas, um dos monstros mais famosos que existem no nosso mundo atual. Não se sabe ao certo quem citou o mito do Slenderman pela primeira vez, mas é provável que tenha sido Eric Knudsen, depois de escrever uma creepypasta e postar na internet lá em 2009. O conto foi tão convincente e aterrorizante que rendeu um documentário famoso um ano após a postagem da creepypasta. O documentário Slender Suits contava a história do homem esguio, alto, magro, com enormes braços, vestindo um terno e o mais tenebroso, seu rosto sem olhos, boca ou nariz. O vídeo dizia como Slenderman matava e perseguia suas vítimas. Seus principais alvos sempre foram crianças, onde ele começava aparecendo à distância e somente a vítima era capaz de vê-lo. Conforme se passavam os dias, a vítima percebia o homem esguio se aproximando cada vez mais, e assim que ele chegava perto o suficiente, já não teria mais pra onde fugir. O monstro se aposta da mente da criança e a leva pra algum lugar desconhecido. Assim que chega perto das suas vítimas, outras pessoas parecem ser capazes de enxergar o monstro. Contudo, não é recomendado olhar diretamente para o homem esguio por muito tempo, porque até onde se sabe, encarar a face dele por tempo demais acaba drenando toda a sua sanidade mental. Não se sabe como Slenderman mata suas vítimas ou o que faz com as crianças rapidadas. Só o que se sabe é que ele é imparável, e várias pessoas pelo mundo dizem já terem visto esse homem em algum momento das suas vidas, e até mesmo crimes reais foram cometidos em nome do Slenderman. E aí, se ele fosse uma maldição de Jujutsu, o quão poderoso ele seria? O Slenderman já é incrivelmente poderoso, mesmo não sendo uma maldição em Jujutsu Kaisen. Só pra você ter ideia, alguns dos poderes que ele tem são manipulação de tentáculos, invisibilidade, viagem dimensional, manipulação de tamanho, manipulação da percepção do tempo, pirocinese, telecinese, telepatia, teletransporte e muitos outros. Agora, imagina tudo isso reforçado e aprimorado em uma maldição. Sem dúvidas, ele seria uma das mais poderosas que os feiticeiros teriam o azar de enfrentar. A sua técnica inata seria alguma habilidade relacionada diretamente aos seus tentáculos, que ele pode criar uma quantidade indefinida deles, além de poder transformá-los em variadas formas e tamanhos. Com isso, ele poderia usá-los tanto pra atacar e prender os seus oponentes, quanto pra se defender de ataques inimigos. E como é sempre certo que as suas vítimas irão morrer, se acabarem se tornando seus alvos, Slenderman certamente teria uma técnica de expansão de domínio. Sua expansão seria ativada sempre que outra pessoa, além da vítima, visse o homem esguio, e assim que estivessem dentro do domínio, sua sanidade mental seria lentamente drenada, juntamente com sua energia amaldiçoada, deixando o monstro ainda mais forte. Mesmo se alguém sobrevivesse a essa técnica, ia precisar de vários meses de internato numa clínica de psicologia pra tentar se recuperar. Não se sabe ao certo se o homem esguio possui alguma fraqueza, e então, a menos que o inimigo do Slenderman seja o Gojo-sensei, esse monstro seria um enorme perigo pra qualquer feiticeiro e humano. Siren Head Outro monstro que ficou famoso graças às várias creepypastas escritas sobre ele, e sem falar que ele surgiu bem recentemente em comparação aos outros, no ano de 2018. Siren Head é uma criatura criada por Trevor Henderson, um artista famoso por já ter criado vários outros monstros sinistros. Aliás, se de repente houver uma parte 2 desse vídeo, é bem provável que outra criatura de Trevor acabe aparecendo, hein? Já deixo aqui esse spoiler. Mas o monstro de que estamos falando aqui tem uma assustadora altura de 12 metros, um corpo humanoide esquelético, e sua cabeça é apenas 2 megafones acoplados a um pequeno mastro, e dentro desses megafones há bocas humanas com dentes, língua e tudo mais. Embora ele seja incrivelmente rápido e tenha uma força sobre-humana, o principal poder do Siren Head envolve tão somente os seus megafones. Com eles, o monstro pode reproduzir qualquer tipo de som, mas tipo, qualquer um mesmo. Podem ser sons de sirenes, vozes humanas, sons de animais, sons da floresta, tudo isso pra enganar as suas vítimas. O pior é que somente o alvo do monstro pode ouvir o som. Assim, quando a pessoa questiona se os outros também estão ouvindo o barulho, ela pode acabar enlouquecendo por ser a única que escuta. Siren Head também parece ganhar onisciência sobre as suas vítimas, já que ele pode emular a voz de parentes ou conhecidos do seu alvo, sem que o monstro nunca tenha visto sua vítima antes. Apesar de tudo isso, ele parece ser só um predador irracional. É como um peixe-lanterna, onde depois que ele atrai a sua presa, ele ataca sem pensar duas vezes. Então, não existe diálogo com essa coisa, ou mata, ou morre. A sua expansão de domínio seria algo semelhante à expansão do Satoru, onde ele sobrecarrega o cérebro da pessoa com todo tipo de informação de uma só vez. Mas no caso do Siren Head, ele afetaria exclusivamente a audição da pessoa, onde a vítima receberia os mais variados tipos de sons, fazendo o alvo ouvir vozes de pessoas conhecidas, animais, barulhos da cidade, tudo de uma só vez, e de todas as direções possíveis, deixando seu oponente totalmente perdido e desorientado. Já a sua técnica inata seria usando seus megafones para produzir sons ensurdecedores capazes de afetar pessoas mesmo a quilômetros de distância, ou ele poderia disparar ondas de choque extremamente destrutivas, capazes de acertar vários alvos ao mesmo tempo. Só com essas táticas, Siren Head seria o bastante para ser um inimigo formidável. A única maneira de um feiticeiro enfrentar esse monstro seria lutar ignorando qualquer coisa que ele ouvisse após entrar na batalha, já que o Siren Head poderia reproduzir a voz de alguém, mandando ele recuar ou atacar. Seria até curioso se o feiticeiro que enfrentasse o Siren Head fosse o Togi Inumaki, com a sua fala amaldiçoada. Quem será que sairia vitorioso nessa? Daria uma batalha e tanto. Monstro do Lago Ness Mais um mito que é bastante famoso e que já existe há quase um século, mas que ainda assim não temos uma resposta clara sobre a sua existência. Em 1933, em um lago na Escócia, o mito do Monstro do Lago Ness surgiu pela primeira vez, onde várias pessoas relatavam ter avistado a imagem de um monstro aquático com um pescoço enorme que ficava para fora da água. O monstro ficou tão famoso que até ganhou um nome, Ness. A criatura é algo que intriga pesquisadores até hoje, pois é um monstro que não se tem muitas informações concretas sobre ele. Várias buscas com sonares foram feitas pelo lago para tentar encontrar alguma evidência de Ness, mas até hoje, nada. Ainda assim, nos últimos anos, alguns vídeos foram comprovados serem evidências muito claras sobre criaturas estranhas nunca catalogadas antes e todos esses vídeos foram filmados na região da Escócia ou da Islândia, países bem próximos um do outro. Poucas pessoas sabem, mas o Lago Ness é conectado diretamente ao mar, então se Ness realmente existe, ele poderia só viajar por aquele lago e voltar ao oceano em determinada época do ano. Se essa criatura é só um animal nunca catalogado ou se é algum tipo de monstro, não parece que vamos descobrir tão cedo. Mas ele é descrito com características de um réptil marinho e teria pelo menos 10 metros de comprimento. Uma das teorias afirma que ele é um plesiosauro, um gigante carnívoro do período mesozoico que possuía um pescoço longo e uma mandíbula cheia de dentes afiados. Por ser uma maldição que ganhou vida a partir de emoções negativas direcionadas a um lago específico da Escócia, a maldição de Ness provavelmente seria semelhante aos portadores de dedos de Sukuna, que permanecem apenas em lugares específicos e só atacam os que adentram em seu território. Então, o Ness permaneceria no seu lago e só atacaria se fosse incomodada por algum intruso, principalmente feiticeiro Jujutsu. A sua expansão de domínio seria ativada assim que alguém com energia amaldiçoada entrasse em qualquer área do lago, o que transportaria o alvo para um local semelhante ao domínio do Dagon, com a diferença de que não seria uma ilha tropical, mas sim um local pantanoso e cheio de neblina. Com isso, além de suas vítimas não terem quase nenhuma visão do que está ao redor, dando vantagem para o Ness atacar, elas também seriam perseguidas por diversos shikigamis com a aparência de monstros marinhos do período mesozoico. Já a sua técnica inata seria mais voltada ao uso de energia amaldiçoada para gerar uma camuflagem sem igual, o que permitiria que Ness fosse capaz de sumir facilmente da visão dos feiticeiros e aparecer novamente em seus pontos cegos. A maldição do Ness provavelmente seria responsável por uma série de desaparecimentos no lago, assim como também causaria diversos fenômenos estranhos aos pescadores e turistas locais, como sonares e equipamentos eletrônicos dos barcos ficando malucos, sem nenhuma explicação. Pé Grande Possivelmente essa é a lenda urbana mais famosa dos Estados Unidos e tem várias pessoas que juram de pés juntos que já viram esse ser mitológico na sua vida. É dito que há pelo menos um relato por semana de avistamento do pé grande nos Estados Unidos e mesmo que seja um monstro tão conhecido assim, ele já teve várias versões e nenhuma delas parece ser oficial. Porém, algumas coisas parecem se manter como padrão durante as descrições que as pessoas dão sobre o monstro. Ele sempre se mostra como uma criatura de porte e aparência humanoide, um corpo repleto de pelos e, claro, seus pés enormes. Ele é bem parecido com um gorila, se for parar pra ver, só que bem mais agressivo e forte. Os relatos sempre mostravam o quanto o pé grande é uma criatura rápida, podendo superar a velocidade de carros. Sua força também era o suficiente para destruir veículos ou cabanas em questão de segundos, além de arremessar troncos e rochas enormes. Apesar de haver relatos de pessoas que descrevem o pé grande como um ser racional, a maioria diz que o monstro é uma criatura selvagem e extremamente territorial, podendo caçar os invasores sem descansar até que eles sejam mortos. Como deu pra ver, ele é basicamente um gorila bem marrento e não possui nenhum poder sobrenatural específico. No entanto, como ele é uma das lendas mais famosas do mundo, ele teria um oceano de energia amaldiçoada pra usar e com certeza acabaria se tornando uma das maldições de grau especial mais poderosas. Ele só seria tão forte assim por causa da enorme crença que as pessoas têm dele até hoje. Ele seria uma maldição estilo Hanami, sendo um protetor das florestas, matando qualquer um que ousasse fazer mal pra natureza ou que simplesmente entrasse em seu território. E como ele é uma espécie de animal, sendo ainda um exímio predador, suas técnicas inatas seriam habilidades que ampliariam ainda mais todos os seus atributos físicos como força, velocidade e reflexos, e além de melhorar todos os seus cinco sentidos a níveis insanos. Com isso, ele se tornaria um super predador que só descansaria quando capturasse as suas presas. E claro, com tanta energia amaldiçoada assim, ele com certeza teria uma expansão de domínio. Talvez no seu domínio, as vítimas fossem mandadas pra alguma floresta onde o gorilão poderia se locomover e se disfarçar melhor no ambiente, enquanto ele atacaria subitamente os seus alvos de diferentes direções. O pé grande provavelmente seria uma das maldições mais poderosas da série e bateria de frente com as maldições de grau especial que já conhecemos. Saci Perere Por essa você não esperava, né? Não poderia faltar uma lenda do folclore brasileiro na nossa lista. Não importa pra qual brasileiro você pergunte, todos eles vão saber quem é o Saci Perere. Ele é descrito como um garoto jovem, negro, que veste só um gorro e um short vermelho, além de ter só uma perna. Nas histórias populares, ele também é alguém bastante brincalhão e que gosta de pregar peças e assustar as pessoas só por diversão. Mesmo que pareça inofensivo, é bem provável que o Saci não seria alguém tão amigável no mundo de Jujutsu Kaisen. É até possível que a sua personalidade fosse parecida com a do Mahito. Mesmo que o Saci também seja descrito como um protetor da floresta, nada garante que ele seria uma maldição bondosa, já que essa é a mesma premissa da Hanami e ela não parece gostar muito de humanos, né? Além de ser um capeta em forma de guri, os poderes do Saci consistem em criar pequenos redemoinhos, que é por onde ele aparece e desaparece dos lugares pra onde vai. Esses redemoinhos não parecem ter nenhum poder destrutivo, mas eles são um aviso de que o Saci está por perto. Então, como uma maldição, esses redemoinhos certamente fariam parte da técnica inata do Saci, que usaria eles tanto pra atacar os feiticeiros como pra se locomover de um lugar pro outro em alta velocidade. Além disso, seus poderes também focariam em trazer azar pros seus inimigos, onde ao usar sua mente de pilantra, ele poderia sabotar estruturas de um prédio pra que caísse em cima de alguém ou até destruir uma arma amaldiçoada em segundos, ou seja, ele seria muito espertinho. Ele também teria uma expansão de domínio. Dentro do seu domínio, as pessoas poderiam sofrer com todo tipo de atrapalhada que você possa imaginar, onde não conseguiriam nem mesmo ficar de pé sem tropeçar no nada e cair, além de não conseguirem usar suas próprias técnicas sem afetar a si mesmos ou aos seus aliados. Contudo, daria pra derrotar o Saci se dois objetos amaldiçoados e específicos fossem usados, uma peneira e uma garrafa com tampa. A peneira deveria ser colocada em cima do Saci no momento em que ele entrasse em sua forma de redemoinho e assim, um pequeno vão seria aberto pra fazê-lo entrar na garrafa. Mas, por ser de grau especial, esses objetos teriam que estar transbordando energia amaldiçoada. Caso contrário, o garotinho conseguiria se libertar. E aí, dava pra acreditar que um personagem do sítio do pica-pau amarelo seria um oponente tão formidável assim se ele fosse do universo de Jujutsu? É do Brasil, minha gente! Depois dessa lista, acho que os feiticeiros de Jujutsu, no mínimo, deveriam agradecer por esses monstros não existirem. Com certeza, tem muito mais personagens de histórias de terror por aí que poderíamos incluir em outros vídeos como esse. Então, se você gostou desse vídeo e lembrou de outro monstro que poderia ter aparecido nessa lista, comenta aqui embaixo pra gente saber. Quem sabe ele não acaba aparecendo numa parte 2? Mas, claro, isso vai depender do quanto vocês gostaram desse tema. Se querem ver mais personagens de terror no universo de Jujutsu, então deixa o ultra like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder esse e os próximos vídeos que ainda estão por vir. Quanto aos monstros que apareceram aqui, você concorda com os poderes e o grau que sugerimos pra eles? Comenta aqui embaixo pra gente saber e bora interagir. Mas, enfim, outra nerds, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!